Bom dia, gente Acordamos de acordar Hoje a gente acordou mais tarde São 7h35 É... Porque hoje o City Tour começa a 9h A gente acordou agora e vai comer Vai descer pra comer Né, no caso Porque você sai por aqui, gato Tá na minha toalha Tá na minha toalha Então a gente vai descer pra comer agora E depois voltar a me arrumar Hoje eu vou prender meu cabelo Porque... Sim Todo mundo já desceu pra tomar café e eu fiquei aqui sozinha Faca Todo mundo desceu pra tomar café e eu fiquei aqui sozinha Tava gravando um Get Ready With Me Ainda vou terminar Mas eu vou descer agora pra tomar café Porque todo mundo já desceu Porque eu falei, vamos se adiantando Porque eu tinha acabado de tomar banho E tal Então eu ia botar a roupa e gravar rapidinho O cabelo boi lombeu assim Porque... Eu passei a pomada pra ficar baixinha assim E aí... Tô esperando que o Marlon tá com as minhas chuchinhas E não dá pra eu prender agora Fazer meu coquinho E aí... E aí... E aí... E aí... Não sei se eu vou assim Se eu boto outra blusa Fazer aquele olhar 43 Não, no espelho Agora pra câmera Que chau Que chuchuca E aí... E aí... E aí... Sim. Então vocês podem dar a volta. Esta é uma plaza. Um guia está nos esperando. Ah, então pode ser aqui na plaza. Ascente-se tudo. Obrigada. Para encontrar com o nosso guia. Gente, aqui é muito lindo. Parece até o centro do Rio. Não diferencia muito, né? Mas é bem bonito também. Eu amei. Eu estou bem animada para o passeio de hoje. Porque eu adoro conhecer essa parte mais... Porque eu acho que é muito histórica essa parte. Merda, está muito coisa. Limpa aqui para mim. Peraí. Falei para mandar foto para os pais. Eu adoro esses passeios que são pela cidade. Porque eu acho que é muito histórico, sabe? Então eu sempre fico muito empolgada. E eu acho lindo. Eu adoro essa arquitetura. E eu estou bem animada para hoje. Eu acho que vai ser bem legal. E vai ser... Tudo. Tinha dado uma merda que o Marlon... O cara tinha botado o Marlon para o passeio de tarde. E a gente para o de manhã. Aí ele... Ah, não tem como ser. Aí a gente... Não, né? Pô. Veio cinco pessoas. Aí uma vai no passeio de tarde. E a outra vai vim no passeio. Gente, eu não vou nem indicar o negócio que a gente vai fazer passeio. Porque, sério... Não acho que vale a pena. Um estresse atrás do outro. Um estressito atrás do outro. E então eu não vou indicar para vocês. Mas... É isso, entendeu? Ai, droga. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Vai andando. É Jack. Um café. Um café. Um café. Um café. Um café. Um desferno. Não feras. Meu pai tá aqui pronto. Para fazer o próximo film de Matryx. A gente tá muito frio. Meu Deus do céu. Você até lá te fica assim. Tá muito frio, ele falou, quando vocês forem andando vai ficar calor, né, que não sei o que, não tá rolando, não tá rolando mesmo, mas é bem bonito, gente, eu tô amando. Que nariz é esse? Ele está esbalado. A gente tem remoto. Ah, gostei. Acabamos o tour, o city tour antes porque tava chovendo muito e aí não tava dando pra ficar, tipo, tava surreal de frio, surreal de gelado a água, o vento muito gelado também. Então, a gente cancelou o city tour e aí a gente vai ir pra um shopping que tem aqui perto de onde que a gente tava e vamos comer agora e depois a gente vai vir pra ir embora, né, porque tá chovendo muito e ventando muito. Eu ia perguntar um menino no dia do passe livre. Ah, tem presença porra, só tá 40% daquele ali. Não é dentro não? Ah, esse aqui é bonito também. Tem o Dunk desse, que é desse modelo aqui, também é lindo. A loja aqui tem vários tênis, várias marcas que estão pra vocês. Ó, tem Puma, tem Booth, ventar também. Tem Nike, Vans. Gente, gigante. Olha isso. Muito grande. Como você pode ver, todo mundo morto. Que legal. Que legal. A menina não falta aí. Olha aí, a menina que tá me mandando aí. Fala pra ela que tá bonita. Aqui, Camila, do chocolatinho, do arco e ouro. Não dá um negócio aí, gente. Deixe aí, vai, vai, fica. Essa é aquela harmonia, né? É gostoso. Quer mais? Gente, voltamos para o shopping. Não tínhamos o que fazer. A gente falou, não, vamos ficar no quarto do hotel. Vamos nem que seja para o shopping. Que pelo menos aqui é fechado, né? Não pega chuva. E nem muito frio. E viemos gastando nossos pesos. Beautiful. Gente, a gente está aqui na... Como é o nome? Ripley ainda. Aqui é uma loja que tem várias marcas. Tipo, tem The North Face, Caroline, Balance, Aeropostale, High Bun, um monte de marcas. E eu estou meio mal agora. E enfim, o que eu ia falar? Eu estou meio mal porque eu acho que estou ficando meio doente da chuva que a gente pegou. Estou com muita dor, tipo, no corpo inteiro. dor de cabeça, dor de tudo. E aí eu estou meio baqueada. Mas a gente vai ficar aqui porque o shopping fecha 9 horas. Então a gente vai aproveitar o máximo que der aqui. E aí é isso. Estou muito mal, gente. Estou ficando mal, de verdade. Coisa queimarro. Ai, que lindo. Gente, American Eagle. A gente comprou lá em Orlando uma vez. As calças são muito boas. Jeans, muito bom. Mas eu não acho mais tão legal as coisas. Sei lá, pelo menos aqui, né? Estou aqui sentada no chão. Eu emmarro. Porque minhas pais estão lá na loja comprando. E eu estou toda me doendo. O que foi que você falou? A gente vai... A gente vai... Comer e vai embora. Porque já vai fechar o shopping. Eu também estou... Meu pé é super doendo. Minhas costas super doendo. Eu estou... Sei lá. Estou muito estranha. Chegar em casa já vou tomar um remédio. Para ficar tranquila. Porque amanhã temos mais sair do dia inteiro. Estou muito morta, juro. Estou cansada num nível que não dá para explicar. Estou sentado num bolo. Olá, que tal? Acabamos de chegar. Amanhã a gente tem... Vocês fizeram fosse? Amanhã a gente tem vinícola, conjetora. Vamos ficar bêbados. Mas hoje acabou. Amanhã a câmera fica na minha mão. Porque eu não vou beber. Eu sou menor. Hoje foi isso que aconteceu. Teve esse bolo todo da chuva. A gente teve que sair do City Tour antes. Porque estava chovendo muito e ventando muito. Mas mesmo assim deu para a gente aprender, né? E ver muita coisa. Ficou faltando 30 minutos mais ou menos do passeio. Mas foi muito bom de qualquer forma. E aí depois a gente foi para o shopping. Enfim, agora estamos aqui deitados e preparados para nos arrumar para amanhã. Ela falou? Beijos, meus amores. Até logo. Até logo não é espanhol, não. Eu tenho que falar com ele. Tchau e adiós.